Por ter tido pouco cuidado há uns anos atrás e também por uma má experiência que tive no tratamento dentário, os meus dentes foram se deteriorando, o que não ajuda nada, nem no aspecto social e muito menos na minha profissão, eu sou músico, sou cantor e essa é uma vertente sempre importante que é ter pelo menos um bom sorriso. Fui remediando a minha situação durante alguns anos com próteses não fixas neste caso, mas pronto está a chegar uma altura em que tem de se fazer algo realmente importante e ter tomado esta decisão de fazer este tratamento num dia que com certeza vai mudar a minha vida em muitos sentidos, num aspecto profissional, num aspecto social, num aspecto da alimentação e é com muita expectativa que vou entregar aqui no Dr. Cris esta missão de me dar um novo sorriso e me dar uma nova alegria para os próximos tempos. Cris esta missão de me dar um novo sorriso e me dar um novo sorriso e me dar um novo sorriso. Cris foi uma semana fantástica, depois do tratamento ou no fora, não tive qualquer dor a semana toda, não senti uma única dor, logicamente alguma pressão no trabalho que foi feito, mas não tive qualquer dor. Estou muito feliz e muito satisfeito do trabalho que foi feito aqui por Dr. Cris e acho que foi a melhor decisão que eu tomei nos últimos tempos, sem orgulho, porque muda completamente a nossa forma de estar, a nossa forma de interagir, vai dar muita confiança porque sou músico, sou cantor e isso é importantíssimo, podemos articular bem, podemos sorrir, podemos ter esta ligação com o público, mas é fantástico e recomendo, recomendo este tratamento e recomendo principalmente o Dr. Cris. 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 o Dr. Cris Obrigado.